Se cê quer pegar mestre, eu vou te apresentar o melhor do do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, e quando nós ruxar é o terror meu parceiro Vem jogar Free Fire, que esse jogo é bom 4x na mão, 4x na R, olhou pra mim, olhei pra ela e falei assim Que vessa o melhor Buguei, 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 eu matei, sou foda Buguei, 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 eu caí, ai droga Buguei, 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 eu matei, ai droga Vem cá mano, não se apressa, se não toma um sol na testa Vem cá mano, não se apressa, se não toma um sol na testa Vem cá mano, não se apressa, se não toma um sol na testa Se apressa não vai, se não tu vai tomar, não vem assim não Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Vem se apressa na voz Se cê quer pegar mestre, eu vou te apresentar o melhor do do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, e quando nós ruxar é o terror Meu parceiro, vem jogar Free Fire, que esse jogo é bom Com a X na mão, com a X na mão, com a X na R, olhou pra mim Olhei pra ela, eu falei assim, que vença o melhor Buguei, 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 eu matei, sou foda Buguei, 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 eu caí, ai droga Buguei, 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 eu matei, ai droga Vem cá mano, não se apressa, se não toma um só na testa Vem cá mano, não se apressa, se não toma um só na testa Vem cá mano, não se apressa, se não toma um só na testa Vem cá mano, não se apressa, se não toma um só na testa Vem cá mano, não se apressa, se não toma um só na testa Lembrei, lembrei. Eu sou mestre e você se aplatina.